Olá meninas e meninos, tudo bem gente? Quanto tempo né, que eu não venho aqui mostrar pra vocês comprinhas, coisas novas O que será que tá rolando por aqui? O que será que eu tenho comprado? Se você ficou curioso pra ver, vem comigo! Bom pessoal, como vocês já viram no título, hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas dos estates que o meu irmão trouxe pra mim e outras coisas que eu acabei comprando por aqui e ganhando e tudo mais Então assim, vamos começar pelas comprinhas dos estates O meu irmão no mês de junho foi pra Nova York e eu acabei encomendando algumas coisinhas pra ele trazer pra mim Como a gente não pode ir até lá né, então a gente pede pra essas criaturas trazerem coisas pra gente Eu não fiz uma compra tão grande de maquiagem porque a minha intenção era comprar meu celular Então gente, isso foi uma das melhores compras que eu já fiz Então assim, de make gente, tem pouquinha coisa e o meu celular Então por isso eu resolvi juntar com mais algumas coisas que eu comprei por aqui Pro vídeo poder ficar legal e ter bastante conteúdo pra vocês, tá bom? Então vamos começar pelas comprinhas de lá Eu pedi bastante coisa de farmácia, mas o meu irmão não encontrou e aí eu substituí tudo por da Mac, tá? Vamos lá começar então os de farmácia que ele achou porque era essa a minha intenção Eu pedi duas máscaras de falso da Maybelline A prova d'água pra ele trazer porque da outra vez eu tinha pedido Quem não viu o vídeo, vou deixar aqui linkadinho pra vocês Da outra vez eu pedi, mas ele não achou a prova d'água, só normal, né? Removível Então dessa vez eu pedi a prova d'água e ele trouxe duas Porém uma eu dei pra minha sogrinha linda e fiquei com uma Pedi essa base aqui, a Color Stay 24 horas da Revlon pra eu poder testar A minha foi na cor Sandy Beige 180 Eu fiquei vendo várias resenhas e tipo, deu muito certo pra minha pele Certinho, gente! Só que assim, ela não tem acabamento mate Então a gente tem que dar um polimentinho legal Vou fazer uma resenha com ela pra vocês poderem ver Eu gostei bastante Se eu não me engano, foi em torno de uns 16 dólares por aí ela Então eu gostei bastante Pedi uma Beauty Blender Olha só a cor da minha já Uma Beauty Blender, a minha é a pretinha E gente, que coisa maravilhosa é essa? Eu usei uma vez, estou assim, apaixonada Apaixonada, ela dá um acabamento muito bom Eu já tinha uma Beauty Blender falsificada E agora eu vejo a diferença, né? Muita diferença, então vale a pena Essa eu sei que foi 20 dólares Eu paguei 20 dólares nela Então assim, 70 reais, vamos supor Mas gente, vale a pena, sério Vale a pena, vale a pena investir Vale a pena muito o investimento Então eu indico pra vocês E vamos pra da MAC Então, MAC, 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 MAC Eu tinha pedido pra ele trazer pra mim o Soft Gentleman Da MAC, o iluminador Ele trouxe, só que na hora ele confundiu E trocou o meu com o da minha cunhada E aí eu fiquei com o Global Glow da MAC Que ele é super lindo também, ó Ele é assim, um tom mais bronzer Deixa eu passar ele aqui, ó, pra vocês verem, gente Isso dá um iluminado maravilhoso Olha, não sei se vocês conseguem ver Mas é vida isso Vida, 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 vida Fica muito chique Muito show Muito chique show Olha, super lindo Indico muito Fica aquela coisa assim, mais verão O Soft Teen, ele é mais assim, mais pro dia Aquela coisinha magia, né Esse aqui é mais verão Ele é mais bronzer Mas me apaixona Então eu pedi uma sombrinha assim, ó Avulsa Um marronzinho avulso Na cor expresso Da MAC Porque eu tô montando uma paletinha É... Só de sombrinhas assim Avulsa, sabe E aí ela vem assim, ó Separadinha Só uma bolatinha E eu não sei quanto que foi Porque... Sabe como que é homem, né Aí ele foi pegando as coisas E sem ver preço E eu sei que ele me passou só o total Só o total das coisas Essa aqui é a caixinha da Global Glow E de um Fix Plus Da MAC também Ó E é ótimo, gente Isso aqui é mara Eu fiz... Essa é a minha make, gente Vou bater a real com vocês Eu fiz essa maquiagem de manhã Que eu saí pra dar aula Sete horas da manhã E agora devem ser assim, ó Umas oito horas da noite E tipo assim Eu ainda tô com a minha sobrancelha Eu ainda tô com o meu olho Eu só retoquei o batonzinho aqui E fechou, gente Isso é vida É muito bom Fix Plus Da MAC E eu amei essa caixa Ela meio furta cor Vocês não vão conseguir ver daí Mas ela tem brilho Maravilhoso Eu não quero jogar fora E pra finalizar Eu pedi Eu pedi o Plisme Da MAC Um batonzinho O meu primeiro batom Da MAC, gente Eu já tinha base Eu já tinha pó Eu só não tinha Batom da MAC E aí eu pedi o Plisme Que é esse que eu estou Estou hoje com ele É um do tipo de batom Que eu gosto muito E o acabamento dele Se eu não me engano É semi-mate Ou é mate Mate Tá bom Então, gente De maquiagem Foi isso que eu pedi pra ele Como vocês viram Foi pouca coisa, né Porque eu pedi mesmo A intenção era o meu celular Que era a coisinha mais carinha Que eu ia pedir Então, meu celular Eu peguei o 6S Então, ó Ele é bem bonitinho Pra quem não sabe Eu tinha o 4S Então, imaginei o pulo Já que eu dei, né Então, assim Em vez de eu ficar pegando Muita maquiagem Eu escolhi pegar o celular, né Óbvio Do que ficar pegando Muita meia Vamos continuar em maquiagem Falta pouquinha coisa E aí depois eu pulo Pra outras Eu comecei a fazer Alguns investimentos Como eu falei Então, eu estou montando Uma paletinha ali Com algumas cores Que eu quero da MAC Comprei essa paletinha aqui, ó Super famosa Da Katarina Hill E, gente O que que é isso? É a paleta Eu fiquei de queixo caído Paguei 90 reais Eu sei É uma facadinha Mas vale muito a pena Muito Super indico pra vocês Essa paletinha Comprei também Uma base da Vult A Beige 3 E, gente Eu não sei o que aconteceu Com essa base Ela tá vindo muito rosa Não tô mais gostando Dessa base aqui da Vult, não Antes eu só usava essa Era o que dava bem certinho Pro meu tom de pele E pra maioria Das minhas clientes E hoje em dia Não sei se é porque A gente tá no inverno Então, assim As coisas não estão Indo muito bem com ela, não Talvez no verão Ela dê certo, né? Vamos deixar por aqui Eu ganhei Essa banana Esse pó de banana Da Bini Bem bonitinho Olha o tamanzinho Meus queridinhos Pincéis ovais Que vocês já conhecem Já tem resenha Aqui no canal Mostrando eles Gente, eu paguei 60 reais No kit com 10 pincéis E ganhei também Pra finalizar Alguns cilinhos De 10 milímetros A bolsinha Assim, sabe? Fiozinho Fio a fio Ganhei também E ganhei Essa bolsinha Super linda De um perfume Que meu amor comprou E aí veio a necessairezinha Tenho muito mais maquiagens Em casa Bem a minha cara Bem bonitinha Foi na The Beauty Box Então assim, ó Gente De make E de coisinhas Dos estates Foram isso Vou mostrar agora Alguns acessórios Que eu ganhei Coisinha de cabelo Também A única coisa de cabelo Foi isso aqui Que é um óleo É... Antifriz Óleo de jojoba De germem de trigo E complexo Antioxidante Pra tratar Essas madanças Né, gente? Porque como vocês sabem Tá passando por um momento De recuperação Ganhei esse reloginho Aqui, ó Bem bonitinho Que parece Uma pulseirinha Você dá várias voltas Sabe? No pulso Bem bonitinho Ganhei da minha sogra Também Do meu amor Ganhei a minha querida Pandora Que está aqui No momento Ela ainda está vazia Né, gente? Porque Pandora Vocês sabem como que é Você não enche tão rápido Uma Pandora Então no momento Ela está assim Mas nós já estamos Comprando Alguns charmes Pra poder pôr nela Minha Pandorinha Essa aqui é a edição Limitada Do dia dos namorados Eu comprei Essa blusinha Aqui, ó Bem bonitinha Ela parece um vestido Ela é bem comprida Da Bruna Olli Que é uma cantora Da nossa igreja E eles vendem Algumas camisetas Então comprei Essa aqui Que tem um coraçãozinho E aqui, ó Onde vocês estão vendo Esse risquinho Tá escrito Bruna Olli Comprei Esse casaco lindo Essa blusa Foi 40 reais Na verdade, gente Não fui eu que comprei Foi minha sogra Que comprou Eu comprei uma outra Mas aí Eu dei pra ela A gente fez Umas trocas doidas Comprei Isso aqui Esse Sobretudo Não sei como que chama Isso aqui, gente Assim, ó Muito, muito lindo E super comprido Tem foto Vou deixar a foto aí Pra vocês verem Bem bonitão Esse aqui foi da Renner E se eu não me engano Eu paguei 60 reais Alguma coisa assim nele Ele é lindo Maravilhoso Onde eu vou Todo mundo ama Esse casaquinho Mais ou menos No mesmo estilo Comprei Um outro casaquinho Preto Que foi esse aqui, ó No mesmo estilo Mais ou menos Só que esse é bem casaquinho E é compridão Também Então, ó Ele é bem comprido Cheio de botãozinho Esse aqui foi na Marisa E eu paguei 40 Acho que foi 40 Não 60 reais 60 reais também Na Marisa Outro da Marisa Foi esse casaquinho Branquinho No mesmo estilo Mais ou menos Só que ele é curtinho, ó Todo branquinho Esse aqui é pra eu poder Ir pra escola E, gente Eu tô comprando bastante casaco Porque, assim Os meus casacos Estão todos feios Porque eu não sou muito De comprar casaco, não E esse ano Tá fazendo bastante frio Aqui no estado Então, assim Tô investindo, né Tô comprando Mas, como vocês podem ver Não é nada muito grosso São casaquinhos mais finos E pra fechar Um casaquinho mais grosso Uma jaqueta Gente Eu tô em love Com essa jaqueta aqui, ó Super linda Branca Eu vou deixar foto aí Pra vocês também Da Renner Comprei na Renner Por dentro Ela é pretinha E ela é da linha Blue Steel Da Renner O meu é no tamanho M Essa jaqueta, gente Foi uma das coisinhas Mais cara Aquela branquinha anterior Eu acho que eu paguei Uns 40 reais nela E essa aqui Se eu não me engano Eu paguei uns 170 Alguma coisa assim, gente Eu vou deixar o preço Certinho aqui pra vocês E pra finalizar Dois esmaltezinhos Que eu comprei Da Revlon Paguei 14,90 Em cada um Esse aqui É um vermelho Meio alaranjado E esse aqui É um rosa Coisa mais linda, gente Esse aqui O vermelho Que é quase alaranjado É o 675 E esse rosa É o 290 Então é isso Pessoal Chega de tanto blá 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 Fiquei aqui 500 horas Só papiando com vocês Mas é porque eu queria mostrar Algumas comprinhas Algumas coisinhas Que eu fiz E provavelmente Você deve estar vendo Esse vídeo Já está férias Ou já está acabando As férias E com certeza Vai ter um vídeo depois Eu mostrando O que eu comprei Nas minhas férias Tá bom? Então se você gostou Clica aí no gostei Compartilha A favorita O nosso vídeo Veja alguns vídeos Também Vou deixar o vídeo De comprinha Dos Estados Unidos Aqui No izinho Para vocês Vou deixar o vídeo De comprinhas O último Comprinhas Que eu fiz Tá bom? E quem quiser ver mais Sobre o meu curso Também já vai estar no ar Algumas coisinhas Que eu comprei Para o meu curso De estética Então clica aqui Do ladinho também Beijo 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 Até a próxima E tchau 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 Tchau